Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica diária. Eu pergunto, estão pondo em prática esses conteúdos? Estão gostando? Deixe aí o seu comentário. É a partir do seu comentário que a gente vai qualificando mais o que a gente está fazendo. E lembre-se de curtir também. Se você estiver gostando, assina o nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas que você gosta, porque esses conteúdos realmente, se você levar a sério, ele tem o potencial de transformar e curar a sua vida. Então, vamos lá para a sacada de hoje. É simples. Você está criando o seu mundo. Tudo aquilo que criamos, podemos também descriar. Autorize o seu subconsciente a acreditar numa nova história e comece agora a pensar fora da caixa. Então, os conhecimentos que nós temos hoje, científicos, eles estão cada vez mais trazendo a possibilidade de cada ser humano assumir a responsabilidade 100% por tudo o que acontece na sua vida. E sair do estado de vitimização, do estado de queixa, do estado de preocupação eterna com as coisas. E criar o melhor ambiente para que o seu mundo seja transformado. Porque no momento que a gente tem consciência que nós estamos criando a nossa realidade, a gente tem a consciência também que nós podemos descriar aquilo que não nos interessa mais. A gente pode sair de padrões de negatividade, a gente pode escolher a roda de conversa que a gente está. A gente pode escolher o filme que a gente vai assistir. A gente pode escolher o canal de televisão que a gente quer também acompanhar. Ou desligar a TV, ou desligar o rádio. Enfim, você pode escolher as melhores opções para você. E o que a gente chama, do ponto de vista da neurociência, de pensar fora da caixa, é exatamente você perceber que você está simplesmente repetindo o que todo mundo faz, que é o que a gente diz. Você está dentro da matrix, você está apenas acompanhando o ritmo das outras pessoas, você está se comportando exatamente para atender às expectativas dos outros, ou você está se colocando em prioridade na sua vida, voltado a fazer aquilo que realmente faz sentido para você. Então essa é a dica de hoje. Procure se fortalecer, porque não tem nada melhor do que a gente estar conectado ao que realmente nos motiva a fazer na vida. E isso vai fazer uma diferença muito grande, muito grande para você. saber que você, se você criou algo que não tem mais significado hoje para você, você pode descriar isso, você pode ativar novas memórias, você pode criar novos hábitos, você pode se conectar com o mundo, com as pessoas, num novo estado vibracional e atrair para você as melhores condições. Então ponha isso em prática e me conte depois sobre os resultados, porque de nada adianta você ouvir também novos conhecimentos se você não põe em prática. O objetivo disso aqui é que a gente possa acessar o salto quântico na mente, que é o que eu ensino no meu curso online, que é exatamente mudança de padrão, mudança de percepção. Isso é acessível para você, para qualquer pessoa que se determine a assumir a responsabilidade de ser o criador, a criadora da sua própria história, do seu próprio destino. Ok? Então um grande abraço. Se gostou, deixa aí a sua curtida, assina, se inscreve no nosso canal, compartilha para que mais pessoas possam estar usufruindo desse conteúdo. Um grande abraço e amanhã tem uma nova sacada para você. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo, que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí. Ok? Tchau, tchau. Tchau.